ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Cinco pessoas de uma mesma família são executadas em uma casa na zona norte da capital. Em nota, a Suzane informou que Rosilane passou por uma cirurgia de craniotomia no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio e em seguida foi encaminhada para uma maternidade na zona leste da capital, onde passou por um parto de urgência. Terceirizados da saúde vão receber salários diretamente de contas do governo do Amazonas. E eu não vou sossegar enquanto eu não resolver esse problema da saúde. Eu não vou permitir que ninguém e que nada interfira nesse processo. Constantes quedas de energia geraram este ano quase 2.300 reclamações no PROCON contra a Amazonas Energia. Homem é atacado por Jacaré Açú em Atalaia do Norte, interior do Amazonas. E o primeiro dia da campanha nacional de imunização contra o sarampo tem baixa procura de pacientes em Manaus. Meta do Ministério da Saúde é vacinar 95% dos jovens entre 20 a 29 anos em todo o país. Eu sou Alex Costa e a edição do Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, muito boa noite para você. Funcionários de empresas prestadoras de serviços de saúde irão receber os salários diretamente do governo. O objetivo é evitar o atraso nos pagamentos. O governador do estado anunciou a mudança por meio de uma rede social. Nós vamos pagar diretamente os salários de novembro e dezembro aos servidores. Foi uma sugestão feita pelo sindicato e acertada entre as partes em reunião realizada no sábado. Desde o início do ano, inúmeras manifestações foram realizadas por causa do atraso salarial, prejudicando os pacientes. Agora, o objetivo é aproximar esses trabalhadores do governo. E eu não vou sossegar enquanto eu não resolver esse problema da saúde. Eu não vou permitir que ninguém e que nada interfira nesse processo. No próximo sábado será realizada uma reunião no Ministério Público do Trabalho para definir como o pagamento será repassado aos funcionários. Depois, será feito um levantamento das competências que não foram pagas a esses funcionários. Aproximadamente 7 milhões de reais referentes aos meses de outubro e novembro deste ano começam a ser pagos pelo governo, o que já se tornou uma grande novidade para os terceirizados. Desde a Total Saúde que a gente está nessa luta. Agora tudo vai melhorar? Deus queira que sim. Se for realmente verdade, vai melhorar para a gente, né? O governador também determinou que o PGE e a Casa Civil construam uma solução para tornar o sistema de saúde mais eficiente. O pagamento direto será feito pela Justiça do Trabalho. E começou hoje a campanha nacional de imunização contra o sarampo. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 95% dos jovens entre 20 a 29 anos em todo o Brasil. O movimento foi tímido no primeiro dia de campanha. O Ministério da Saúde está oferecendo a vacina contra o sarampo para jovens entre 20 e 29 anos de idade. O público-alvo é o que menos procura as unidades de saúde em todo o país. Nós temos unidades que trabalham até 9 horas da noite e sábado até meio-dia. Todos os endereços estão no site da Ascensa. Então esses horários são justamente para esse público que não pode, em horário comercial, frequentar as unidades. Juliana encontrou tempo na agenda para atualizar o cartão de imunização. Além da dose contra o sarampo, ela ainda tomou outras duas vacinas. É importante que os jovens procurem a vacinação, que sempre saibam se as vacinas estão em dia, atualizar o cartão, para que a gente possa se prevenir. Mas não é só a vacina contra o sarampo que está disponível não. Existem outras opções que são encontradas em qualquer posto de saúde de Manaus. Por isso, é importante que você tenha o cartão de vacinação em mãos para saber o que está regularizado. Eu, por exemplo, trouxe o meu aqui, vou apresentar a enfermeira, a dona Silene. Está tudo certo com a minha vacina? Tudo ok. Tudo certinho, tudo atualizado. Tem que trazer também a carteira para a vacina para a gente dar uma olhada, para ver se está tudo atualizado, gente. É só ver. Se estiver faltando alguma coisa, a gente faz em qualquer unidade básica do município. É, mas há quem tenha caído de paraquedas no posto. Foi o caso desta vendedora. Foi preciso um cachorro lhe morder. Eu mordei para eu atualizar as outras que faltavam. E aí agora, pelo menos, está tudo certo, né? Agora está. A Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo é um esforço do poder público para controlar o surto da doença em 19 estados brasileiros. As pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha estão entre as que mais registraram casos confirmados da doença este ano. Em Manaus, não há casos de sarampo desde janeiro. Se as pessoas não se vacinarem, ficavam vulneráveis à doença chegando aqui, vindo de qualquer estado desse, com certeza o sarampo volta para a nossa cidade. Milena deixou a sala de vacinação com tudo em dia. Eu estou bem mais tranquila. Faltava bastante para mim e agora já está tudo certinho. Sem medo nenhum agora? Sem medo nenhum. Livre para ser feliz. A campanha segue até o dia 30 de novembro. Legal, gente. Não vamos deixar para depois, né? E olha, cinco pessoas de uma mesma família foram executadas na zona norte aqui da capital na noite do sábado. A polícia está trabalhando com a possibilidade de envolvimento com o tráfico de drogas ou queima de arquivo. Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens às cinco pessoas da mesma família executadas a tiros na noite do último sábado. Entre as vítimas da chacina estão os irmãos Edmundo de Jesus Roque, de 23 anos, e Poliana de Jesus Roque, de 17. Além dos primos deles, Maria Isadora de Jesus Roque, de 14 anos, e Luiz Carlos Roque de Souza, de 19, que tinha ido visitar a mãe e a avó no dia da execução. Luiz Carlos integrava o grupo desbravador da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente está muito triste, muito abalado, muito revoltado mesmo, porque todo mundo conhece ele. Pode investigar, nem que seja o mundo inteiro, pode investigar quem é Luiz Carlos Roque. A tia dos jovens, Márcia Gonçalves de Jesus, de 44 anos, ainda chegou a ser socorrida, mas morreu quando recebia atendimento na ambulância. Já a mãe de Luiz e Isadora, Rosilana de Jesus Roque, de 34 anos, grávida de oito meses, ainda está internada. Em nota, a Suzã informou que Rosilane passou por uma cirurgia de craniotomia no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio e em seguida foi encaminhada para uma maternidade na zona leste da capital, onde passou por um parto de urgência. Ela deu à luz a uma menina que está internada na unidade semi-intensiva em estado estável. Segundo a polícia, dois homens invadiram a casa para matar Edmundo e um irmão mais novo dele. A suspeita é que eles usavam o local para vender drogas. Os outros membros da família teriam sido mortos por vingança e queima de arquivo. A Secretaria de Segurança Pública informou que vai reforçar o policiamento na zona norte de Manaus. O secretário, Lousmar Bonates, não quis falar sobre o caso. Muito triste, não é, essa história? E dois homens foram levados pela polícia para uma unidade de saúde depois de terem sido espancados pela população. Você vai ver este e outros destaques no nosso giro policial. O caso aconteceu na noite do domingo, no bairro Nova Cidade, zona norte da capital. Um cliente de aplicativo de transporte solicitou uma corrida. E quando se preparava para entrar no carro, dois homens em uma moto anunciaram o assalto. Na fuga, os assaltantes foram atropelados e agredidos pela população. As agressões só pararam com a chegada da polícia. No bairro Alvorada, dois homens e um adolescente foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Os policiais chegaram na casa de um dos suspeitos depois de uma denúncia. Com o trio, a polícia apreendeu drogas, dinheiro, balança de precisão e material para o embalo de droga. E a polícia ambiental apreendeu cerca de 60 tambores com querosene de aviação. 12 mil litros de combustível estavam sem licença ambiental, em uma embarcação irregular e com risco de derramamento. O dono da carga foi conduzido à superintendência da Polícia Federal. E veja a seguir, cai em 70% a incidência de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti no Amazonas. Agora são 18 horas e 26 minutos. É já já depois do intervalo.